Não, negligência não, se for apanhar meu violão Cuide dele com carinho, toque nas cordas macio E tente cantar samba, sei que o início até pode ser difícil Mas fazendo um sacrifício, será bem recompensado Pois o samba marca como um giz, é eterno porque é raiz Não quero dizer que viver é só sambar Mas sambar é viver, é saber se encontrar Só o samba faz, a tristeza se alegrar Só o samba é capaz, desse povo alegrar Ser sambista é ver, com os olhos o coração Ser sambista é crer, que existe uma solução E a certeza de ter, e escolhido o que convém É se engrandecer, e sem menosprezar ninguém Aconselho a você, seja sambista também 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 Não, negligência não Se for apanhar meu violão Cuide dele com carinho Toque nas cordas macio E tente cantar samba Se para apanhar meu pesado Aconselho a você, seja zombista também Lembra Você? Amém.